Pronto, vamos lá, calma, antes de mais nada, vamos lá pegar a Flor, a Flor tá no café, aqui, vamos de blusão pra não perder tempo, porque eu tô rico Flor da Adrian, finalmente a coleção completa, vamos lá, ah o jogo em português, eu tinha esquecido também, calma Jogo em português, language, português do Brasil, aplicar, aí garotos, temos a Flor, vamos lá Peguei a Flor aqui, vamos pegar o aparelho auditivo, blusão, show, me falaram que é o careca, ele que tem, não, não é ele Perguntar sobre o aparelho auditivo, aqui ó, oi, você tem aparelho auditivo, isso aqui não vai virar vídeo, tá, só pra avisar vocês Vocês são muito engraçados, galera agoniada ali, não precisava de ser nada, mitei no vídeo inteiro, esse cara falando da Flor Legal, será que você tem o sobrenome? Acabei de comprar um novo, então pode ficar com o meu antigo, é que nojo, vamos dividir o bagulho, que horror Cara, o que que eu preciso fazer com esse alquimista, velho, eu queria muito entender isso aqui, mas tudo bem Bom, vamos lá entregar pro... não, não é a minha casa não, primeiro a gente vai na casa da Adrian Pronto gente, tá em português, Adrian, acho que já tenho flores suficientes pra Adrian Muito obrigado, massa, ótimo trabalho, acho que meu irmão tava certo a seu respeito Ah é, você acha? Acho, e a gente podia passar mais tempo juntos Apaixonado, você está apaixonado, não precisa de muita coisa, você gasta menos energia ao treinar e não precisa de muita comida Olha que bonitinho Então, eu tenho a missão pra fazer com o Roy também, então vamos fazer aqui o job do Roy O que eu odeio fazer, né, tudo bem? Arrumei tudo, ó, arrumei tudo! Eu vou continuar com a vossa personagem, vocês já viram, né? Ele vai falar alguma coisa, ó, enquanto eu estiver no meio aqui, isso aqui eu li nos comentários de um vídeo Eu queria fazer esse secundário sem estar gravando Será que pode ser que subire um vídeo também, isso foi interessante, mas é porque eu acho que esses coisas são muito mais chatinhas Agora, pera, agora eu chamo ele pra treinar, é isso, né? Bora treinar, bora treinar? Claro, parcelão, treinar em dupla é sempre mais eficaz Ué, mas eu quero treinar Não falou nada Ah, não tá indo treinar, filha da puta Depois me deixem aí nos comentários como é que faz pra esse cara treinar Tenho que comprar uma poção por ele Ahn, ok, então vamos lá Não, vamos falar com o Bobo antes Depois eu tenho que falar com o careca ali e comprar uma poção, pelo jeito E aí, Big Bobo? Consegui um aparelho auditivo pra você, gordo otário Ah, valeu, gostei, viu? O Bobo está super feliz com o novo aparelho auditivo dele Espero que pare de gritar Você parece ser gente boa O negócio é o seguinte, quer trabalhar pra mim? Ah, boa grana, filho Não, valeu, não quero ser um criminoso, não Ahn, eu vou... Mano, eu sou o Rock Balboa Então eu não quero ser um criminoso Ok, você que sabe Se eu conseguir, eu consigo Bom, já era então Eu escolhi o caminho do bem, né? Talvez eu tenha cometido um erro Talvez sim Vamos ver Se eu finalizei o Bobo Finalizei o Bobo também, né? Sobrou missão aqui, mas foda-se, caguei Ahn, eu precisava treinar com esse cara Então a gente precisa comprar uma poção, bit, sério É que eu passei farinha mesmo na cara, gente Desculpa É porque vocês viram que a hora que eu parei de gravar e voltei Ele cagou tudo, né? É normal Ahn Como eu coloco o jogo em português Nas opções Boa Pra quem veio do vídeo, muito obrigado também, viu, guys Eu fiquei muito... Eu respondi muito comentário ali Por causa que eu tava realmente querendo transformar Aquele inicinho da live ali em vídeo Por esse final de semana Eu deveria transformar isso aqui também Eu não sei Se você tá vendo isso em vídeo no futuro aí A pessoa do futuro Muito obrigado Eu fiz isso em live no azul.tv Então vamos lá Comprar o... Uma poção com esse otário aqui O Chemistry Ahn Bom, vamos comprar uma azul, né? Sei lá Caralho Fiz a missão? Fiz a missão, ok Show A gente fez a missão Melhorou a minha agilidade Plus, falta treinar com o Roy E você conheceu o Adrian Bate aqui, ok E falta conquistar o Adrian E falta ganhar das tartarugas ninja Deixa eu ver em que situação estamos no campeonato, né? Tô nas quartas de final A próxima luta tem dois dias Eu preciso focar no treino um pouquinho Wait, o que você tá vendendo ainda? Ainda de 50 eu não tenho dinheiro Luta underground Daqui dois dias Daqui três dias Beleza Então Tá na hora de passar no mercadinho do Apu Comprar mais comida, né? Reabastecer as paradas Olá, Apu Compra carlinhas Compra pizzinhas Beleza E vamos pra casa agora Eu como uma pizza Descanso Acordo Como E treino Miau Ele sempre foi tão quietinho Por que será que ele está miando? Vamos ver o que esse gato quer falar pra mim Oi, Gatsuyo O que que você quer? Gatsuyo Ele deu o que dado, Gatsuyo Vamos lá Por que não pode caps? Cara, pra não estragar a live, né? O ideal é todo mundo editar da mesma maneira Patife, melhor eu aceitar Foda-se, caguei Eu não sou um criminoso Patife, não deixe o seu personagem cansado de treinamento Quando a bola começar a perder close Tem que ir pra outro treino E sempre repetindo Assim você pode ficar treinando mais sem cansar Quando você vai comer a mina? Não sei também, também é ansioso Comer duas pizzas E tirar uma sonecona, show Foi ali? Foi Ah, eu tô com... Puta, caraca, velho Nossa, agora tá fazendo sentido aumentar... Pegar aquele perk dos efeitos bons, né? Eu tô com dois efeitos bons Eles vão durar quatro e dois dias Se eu tivesse usando aquele negócio Eles iam durar mais, velho Aceita relaxar com o Roy Pra ele treinar com você Ok Patife, aceito do dom É, fez anabolizantes Pois é Você tem que bater no motor Até que falar alguma coisa Depois tem que descansar na cadeira dele Beleza Então é o seguinte A gente vai comer dois bifão Show E vamos lá na casa do Roy De busão Vamos falar pra ele treinar Ele vai falar... Isso de treinar, hein? Bora treinar Ele vai falar Vamos, mas antes descansa Agora vamos relaxar Relaxar com o Roy Ok Aí ele vai falar... Aí ele vai falar... Trabalhar com o Bobo é objetivo E já fodeu já Porque eu já neguei Então tá, ó Descansei com o Roy A cerveja é bem razoável, né? Nossa Que dia perdido de treino Roy Você é um filho da punta Roy Agora vamos Sugerir treinar Bora treinar Bora treinar Claro, por que não? O conserto do carro tá bem caminhado E eu tô cheio de energia Então bora malhar Te encontro na academia do Silver Não se atrasa, hein? Parceirão Ok Agora os treinos Contem 15% mais de eficiência A gente vai lá na academia do Silver E vamos treinar Até o final do dia Que é a hora da minha luta, né? Bom que o dinheiro não é mais problema Nesse jogo É delícia E aí, Roy? Então agora... Roy, vamos fazer levantamento de peso Que eu vou pegar um pouco de força Ele vai vir comigo Olha que da hora, velho Vai lá, parceiro Só fica fazendo Vai lá, mano Isso aí Vai treinando aí Contra o mesmo copo de coca Aqui, ó Isso aí, parceirão Treina aí Otário Aqui, ó A ajuda do Roy, ó Todos os treinos Tornam 15% mais eficientes É legal É engraçado É engraçado Tô enchendo o saco Mas é legal Treinar com a galera É sempre mais legal mesmo Treinar aqui ajuda Olha lá, vem ele, ó Você consegue, parceirão Que coisa ridícula, velho Ele dava sem dinheiro Sem gastar energia Sem gastar comida Ah, mas eu ia ser ilegal, velho Eu não quero ser bandido, não Tio Eu sou do bem Eu sou o Rock Balboa O Patifock Balboa aqui Ah, eu não preciso mais dinheiro também Caguei Beleza, então Treinar uma agilidade Treinar um pouquinho de força Tamo 13 barra 13 E vamos pra partida Da temporada, galera Sim, agora que o bagulho vai ficar louco A gente tá com um personagem bem fortinho Bem bacana Vamos usar com o Manny O Manny é um personagem bem forte Foi! O errei O ele errou O ele errou Ele gastou energia pra caramba E treinou Nossa Então, desceu Tchaa Falta o Manny também Eita, o Manny é forte, mano Eita Eita Nós, me derrubou Acabou a energia Não pode acabar a energia pra Toff Patifock Boa, garodeira também Ih, mas ele recupera também, ó Ele tem aquele chutinho Que quebra a perna, velho Eu odeio esse chutinho, mano Tô ganhando Tô ganhando disparado Vou só manter O time que tá ganhando, né, amigos Olha aqui esse gancho, velho Uau O maluco viu até a estrelinha Ó Entra mais um, Patifock Classificamos, hein Uh Deu a rasteira Sujo Acabou Primeira partida da liga Beleza Não, galera Eu não trabalho mais, não, velho Também Tudo bem perder o emprego do cara Porque eu sou um lutador profissional Não fico cometendo crimes Não, me respeitem Então, beleza, galera Ó O cara ainda tá aqui Eu vou primeiro fazer a luta underground Ah, não tem Ah, é amanhã Beleza Eu vou aproveitar que o brother tá aqui Que o Roy tá aqui E vou treinar stamina 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 Energia Como é que é? Vigor Eu vou treinar Você consegue, parcerão Eu vou treinar vigor Porque vocês brigam comigo, né Ah, Patifock Tá muito baixo Então eu vou treinar um pouquinho de vigor Vigor é o nome de requeijão, não é? Ou de iogurte É de iogurte Puta Puta Minha stamina caiu Horrores E agora não adianta mais treinar com o Roy E eu tenho luta no underground Bom, vamos recuperar o nosso pontinho Ele tá lá com a gente Ó, o buff dele acabou Mas ele continua ali enchendo o saco Não é isso aí, Roy Faça sua parte, amigo Pega 3 de vigor Ok, eu falei vigor porque os caras me zoaram Quando eu falava stamina Stamina Ó, treinei, treinei Tá quase sem cor Tá quase sem cor Vamos correr agora Alguém me deu a dica aí Galera, é Eu tô com a live aberta no celular aqui Tá show Não tá travando, viu Fica a dica Eu queria pegar 4 de stamina E equipar aquele... Quase esqueci da minha luta, velho Tenho que fazer a luta lá no underground hoje Vamos lá, né Essas luta aqui tão suave pra gente Nossa, mas eu já entrei na luta Dando um soco no nariz Olha isso Olha o Luto horrores, parceiro Me segura E ó, galera Eu tô ligado que no caminho do urso Você tem que seguir força e vigor, né Mas eu decidi optar por força e velocidade Eu quero ser um boxeador rápido No começo da minha carreira de lutador Realmente, mentira Tá funcionando, né Eu não apanho e bato pra caralho Comer a mulher da esteira Ela é boa mesmo Um Blastoise Então, beleza Ganhamos fácil Ganhamos mais dinheirinho E agora a gente vai lutar Contra a Tartaruga Ninja Deixa eu ver se eu já consigo O Jacaré Ninja, no caso Não falta a Tartaruga Ninja Mas é o Jacaré Ninja Ok E aí, mano Sobre a pizza especial Ah, sério Ele vai me fazer trabalhar um pouco mais Eu vou trabalhar isso aqui Só pra fazer a entrega da Tartaruga Ninja, mano É a última que falta E eu acho que se pá Eu vou poder começar a treinar Com o... Mestre Splinter Vai, entrega horrores aí Vou perder... Vou perder agilidade F*** Minha próxima luta é amanhã Eu tô entregando pizza Ai, boa Conseguimos Pior que eu perdi Eu perdi agilidade, né Aqueles caras da academia não param Eles não têm vida Não é? Mas assim não é real, né, mano Sim, deve ser uma delícia Bom, então beleza Comemos a pizza E vamos enfrentar A última O último Propodilo Ninja Ah, é bom que a gente vem com a energia restaurada, né Essa treta aqui Cheguei Sai da Tox, Steve Você ouve um barulho assustador Sou mais forte entre os meus irmãos Dessa vez você não tem chance Então vem, Steve Aqui, ó Olha, já cheguei, mano Como? Como é que tá o soco? Cava... Eita, tomei Mas bati também A briga tá boa, amigo Eita Tô ganhando Tô ganhando Ai, apanhei Virou a luta Não, virou Virou a luta Bate, patifoque Ah, derrubei Agora é só continuar Mais um, mais um, mais um Não cai Bate, 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 bate Ah Ele recuperou muita energia Eu preciso dar uma sequência Acabou Um soco Play, só Vencei, amigos Essa luta foi boa Derrotar, Steve Pronto, você conseguiu mesmo Posso chamar você de Dundee Crocodilo Dundee, né Dundee Ah, tá Parece que agora acabaram os irmãos Você é um ótimo guerreiro O que você quer como recompensa? Nada foi uma grande honra Seria ótimo se você pagasse Pelas pistas que eu entreguei Vacas não se ordenham sozinhas Vacas não se ordenham sozinhas Eu não quero dinheiro Ou será que eu falo Que foi uma grande honra Vamos dar esse Vacas não se ordenham sozinhas Eu quero entender Hum, não sei se entendi Do que você tá falando Que bom, porque eu também não Nossa, sensei quer ver você Ele acha que você é o escolhido Você ouve um grunhido distante Sabia, rapaz Olha aí, rapaz Mestre Splinter versão castor Sei lá Você merece nosso respeito E como símbolo de honra Ensinaria você uma técnica poderosa Nova vantagem caldada Eu aprendi uma técnica a caldada Só tem um problema Você não tem calda Visite-nos a qualquer hora Adoraremos recebê-lo Aí, ó Agora eu tenho free access aqui É isso? Confirma, produção Pô, aí ó Mandei benzão, hein, velho Caraca Isso aqui devia virar mais um vídeo, amigos Porque eu entreguei as flores Eu entreguei o aparelho auditivo Eu liberei o treino com as tartarugas ninja Porra, sério? Mas não, mas vamos continuar agora Vai, foda-se Já te dei um vídeo Acho que é mancada ficar fazendo vários vídeos na live Mas deveria Mas não vou Mas deveria Mas deveria, mas não vou Então, beleza Ok, objetivos, né Acabei, 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 acabei Só falta conquistar o coração da Adrien mesmo Pessoal falou que namorar é meio vacilo, velho Porque eu me fodo um pouco se eu namorar com a mina Ó, eu tenho um torneio pra lutar Então eu vou, na real, treinar Eu preciso falar com o Dom, né, velho Hum, o Dom fica aqui no bar, não é? Não é, vamos aí Não, não Puta, que burro O Dom é no... Esqueci, gente Ah, na Rua dos Cafés Aqui Don Don Vito Carleone Sou um lutador da Liga Suprema Você queria me ver Vamos ver o que ele vai me oferecer, né, manos Até que vim nos conhecendo, né, garoto Há muitos rumores sobre você ultimamente E eu tenho mesmo algo para você Uma grande recompensa Uma recompensa mesmo? Então, do que se trata? Veja só Ah, tem que ser meu Veja só Vou ser uma luta em breve Com o grande campeão internacional O vencedor vai receber uma grande recompensa E, é claro Você precisa da carteira profissional de lutador Para participar Ou você pode trabalhar por mim por um tempo Preciso de homens como você Nesse caso Sua recompensa pode ser ainda maior Eu sou um lutador E é isso que eu faço Não sou um gangster Então acho que a questão está resolvida Ou então Talvez eu possa trabalhar para você Pode ser divertido Não, porque eu não sou um criminoso Eu sou um lutador Respeito o patifoque Entendi Mas já te falei daquela luta importante Que você devia participar Então você é um lutador, não é? Então você consegue terminar fácil Para minha liga suprema Talvez depois disso Você mude de ideia Sobre a minha sugestão Aqui, ó Ele ainda meteu aqui, ó Amo muito, amiguinhos Vocês estão Todos vocês Estão lá Eu amo muito vocês Patof mete vigor nessa porra Estamina Então, guys Pode ser Bom, eu estou nos combates supremos E a temporada tem luta amanhã Então realmente agora Assim Dom Quero participar daquela luta Vamos arriscar? Vamos ver o que acontece? Quero participar daquela luta Super importante Ainda não tem a carteirinha Ah, eu preciso Que pena, rapaz Você precisa da carteirinha participar Tá Então o negócio é treinar E me focar nessa bagaça mesmo Como vocês falaram Que é meio chato namorar Eu vou evitar Se o Partido for campeão Gastou dinheiro com equipamento A toa Pô, a toa não, caralho Eu treinei horrores aqui Como assim? Pegar duas pizzas Show Vamos dormir Termina a academia Ah, eu tenho dinheiro É mesmo, né E eu posso começar A treinar na esteira agora Também não seria uma má ideia Bom, meu foco agora Também é aquela luta, né Ó Descansei A gente vai comer Mas é que aparentemente Eu não vou gastar mais dinheiro Com a academia Se pelo jeito aí Não adianta nada Montar a academia, né Tá, então Vamos fazer a dica Da gente treina entre os aparelhos Então, beleza Vamos começar com a força Ah, não Minha força não cai Não, não Agilidade Agilidade é o treino Treinar agilidade Porque tá quase baixando ali E de 13 A minha força não desce mais, né Eu aprendi a caudada Mas eu não tenho cauda E aí Como faz Será que dá pra ser útil? Patife, sai recolhendo as flores pra pegar a mina Eu já recolhi as flores, amigo Chegou atrasado aí, olha Patife, o tweet... Cara, não dá pra... Se eu for usar o Twitter Vai ficar travando o jogo É uma bosta pra vocês Por isso que eu não tô olhando muito Mas me segue lá Twitter, arroba game, patife Porque tem live, ok? Ai, ai, não, 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 não Quase zerei o Lilton Quase não ouviu o que o cara falou ali Ganhar um pouco de estamina Vamos ganhar um pouco de estamina Hã? Hã? Que bosta de piada Socorro Então, antes de ir pra luta Tô um pouco preocupado com essa luta Pra ser honesto Eu queria ganhar um pouquinho mais De todos os stats aqui, né Mas não vou conseguir, né Vamos pra luta, né Eu não caguei Talvez roda um 4 de... De vigor aqui É, eu tô um pouco preocupado, guys Com a próxima luta Faz tempo que eu não perco uma luta Eu não sei nem como é que eu vou lidar Sabe, com a derrota O cara tem vida pra cacete Não é bom que eu aguento bater nele, velho Ai, ai, nossa Ai, ele bloqueia bem Eu esquivo melhor Nossa Tem que ser seita de combo Mas nem é tanta vida, não Já tá com menos que eu, já Nossa 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 Mas Leandro Olha isso Olha isso, velho Olha aí, mano Eu fiz a estratégia perfeita O batifoque está imbatível Dá a rabada Cadê a rabada? Quero rabada Como eu não tenho rabada Não tenho rabada Então vai Continua batendo, amigo Nossa, velho E eu só imagina Porque um dos meus golpes É o back punch Bater com essa parte da mão Aqui, velho Eu fico girando Batendo Pô, mas eu não ganho experiência Que merda Não ganho negocinho Pontos de talento Isso é ruim Ok Então vencemos mais uma luta, senhores Vamos pra casa Vamos treinar mais Porque agora a próxima etapa É a final, né Tô na final Contra o Nick Darchus Não parece ser muito bom, não Mas beleza Vamos treinar, né Vamos se garantir Eu tenho comida Eu tenho tudo que eu preciso Ter dinheiro E amanhã tem luta Da liga underground lá, né A liga das tretas pesadas Vamos vir aqui na geladeira Comer um bifom Sobrou dois ali Eu não preciso mais trabalhar Então caguei Treinar agilidade Porque força não cai mais do que tá E vai virar o dia Então eu prefiro não gastar Meu tempo treinando força agora Porque depende do que eu treinar Vai cair, né Agora vai ser treinar Estamina Easter egg do Rock Balboa Tá lotado Patife, a tela do jogo Está um pouco pra cima Um pouco pra cima, amigo Não tá não Tá encaixadinho Que show Tá encaixadinho Eu vejo o saco de lixo Aqui no cantinho Vocês veem também Pra cima Eu enxergo Tá tudo certo Treinar mais um pouquinho aqui De agilidade Porque na real Eu não queria Ah, já era Cansou Puta, vacilei Fazer o treino aqui Do tatame Será que eu vou perder Tudo de força que eu ganhar, né Mas pelo menos eu ganho Um pouco mais de estamina E de agilidade Eu cheguei num grau bacana De força, né Três de força Dá pra segurar por um tempo até Bom, beleza Então tem luta hoje Vamos lá pra luta Da liga Dos combates supremos Tô bolado, né, mano Não tenho nem que me preocupar Se o cara vier Eu dou uma rabada nele Olha, mano Mas eu já É da hora que o meu personagem Já entra na luta E enfia um direto Na cara do maluco Nossa, e o direto Você imagina só o nariz Do cara afundar Porra, mas o cara Me bateu bem, hein, velho Chegou até a me derrubar no chão Don't knock down Don't knock down Não cai Não cai Patifo aqui Porra, patifo Vamos bater? Travou Aí, garoto Tô com uma cotovelada ali, velho É, eu tô aguentando bem o soco, né Mas não tá rolando, não Eu sofri Primeira vez que eu vou ter que ir pro segundo round Contra o primeiro carinha da luta aqui É bom o grandão ali é mais fraquinho, mano Minha agilidade destrói o grandão Ah, se eu tomar um soco eu vou cair, velho O patifo que não tá batendo, amigos Ele travou Bugou o jogo Só pode ser Vou perder Então, derrubei, velho Eu perdi menos que metade da minha vida Então talvez ainda dê Mas, nossa Me colocou numa enrascada fodida, velho Ainda bem que o grandão apanha a face, velho Ele é lento, tá ligado? Aí eu acerto muito golpe nele, ó Ele vai cair, ó Ele cansa também, ó Deu nem graça É... Não é que knock down É que knock out Não Knock out É quando a luta acaba Knock down Dependendo do regulamento de luta Por exemplo Tem muitas duas de box que são assim Se o cara cai três Não, então o cara caiu Aí o maluco conta até dez Se ele levantou Não foi um knock out Porque a luta não acabou Foi um knock down Então me respeita, parceiro Vem corrigir Se você não sabe falar Os bagulhos, não Oh De graça, né? Desculpa, amigo Fui grosso Mas mereceu, mereceu Você sabe que mereceu Ah, não mereceu Mereceu Amiguinho, vamos Ai, mano Eu não queria terminar Eu não tenho dinheiro Tô cagando dinheiro, né, velho Nossa, porra Caguei Foda-se Só pra... Foda-se Vamos na mercearia Encher a geladeira Você está ficando cada vez mais forte, amigão Eu sei Apu Eu sou o bichão mesmo, doido Sete desse Sete desse Acabou o dinheiro Beleza É bom que eu não sou assaltado também Vamos de bumba meu boi pra casa Ah Eu tô com energia Tô com as paradas Tudo Vamos treinar, amigo Sim Começar aqui, ó Plop, 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 plop Ah, mas ele tá cansadão De treinar a agilidade, hein Treinar a força, então Vai, eu preciso pegar pelo menos 14 de força Também começar a upar a força Vigor, eu estou bem Não vou falar mais de termina Patife, usar a van não é bom Pô, Patife, tu falou 8 horas Então, já é 8 e meia, amigo Eu comecei uns 20 minutos antes das 8 Também perdi a outra coisa Até porque vai virar vídeo Relaxa Vai ganhar a casa com tudo Ah, entendi A tela tá pra cima Não tá, amigo Tá certo Sai Para de treinar Esteira Ah, não Não treina esteira, não Treina esse negócio Que me dá os 3 stats Ó Só ali, ó Eu vendo a live Comendo torrada Gostoso Patife, comprou anabolizante O cara não é bem anabolizante Ele só dá um boost em algum status Assim, é É bem besteirinha, na real Ah, ok Deu fome Quando dá fome e dá sono É aquele negócio da vida, né Vamos fazer o seguinte Vamos comer duas pizzas Duas pizzas E dormir Tá não, Patife É bait Obrigado, amigos Patife, Rainbow Six Com os amigos Eu conversei com o Stolen Com o Nofax Eles estão online E eles toparam já Tá, então acho que vai rolar Assim um Rainbow Six show Com a galera show Eu preciso de agilidade Sério Eu preciso muito de agilidade Eu não tô conseguindo Par agilidade Tá me dando um pouquinho De agonia, na real É uma agilidade, amigos Só agilidade Eu vou fazer esse treino Esse treino Esse treino Esse treino Esse treino Esse treino Só pra garantir agilidade, velho Preciso focar bastante agora aqui Apesar daquele bônus de agilidade, né, mano Ia me ajudar pra caramba no treino Pior que eu não tô conseguindo ganhar mais força Eu não tô conseguindo ganhar mais... Eu queria bater pelo menos, tipo, 13 de agilidade Pra poder jogar pra 14 de força E perder só um de agilidade Vê se eu consigo Ó, ele tá cansando do treino A gente vai fazer o outro aqui Que dá agilidade também Esse treino aqui é show, hein O toquinho das madeiras aqui Patofi PTBR, como tu colocou Nas opções, tem lá linguagem É só colocar Qual é a meta da live? A meta é fazer vocês sorrirem Oh, como eu sou lindo Ai, que fofo Só lembrou o strom Pati, passa aí o hack do ratão É só procurar Hack borrachudo versão 3.3.16 Deixa eu ver se rola mais um treininho aqui Rolou, boa Oh, é dia de luta É dia de luta Queria só pegar 12 Vai, vai, vai 12, 12, 12 12 de agilidade Volta pro treino aqui, amigo Vai, vai, vai Não vai rolar o 12 de agilidade, né Antes da luta E a grande final, né Amigos Então 12 de agilidade Que ia mudar tudo pra mim Eu tô ficando com fome Eu tô ficando cansado Não tô nem perto de ter 12 de agilidade Agilidade Ah, fodeu Deu fome, né É, amigos Vamos pra final, jovens Só vem Torçam aí Caralho, eu bati e apanhei Que porra foi essa? Nossa, o cara bate muito O cara bate Eu derrubei É agora É agora, Patifoc Arrebenta, arrebenta Não deixa ele te bater, mano Vai, bate mais Nossa, eu tava sem Tava sem estamina, caralho Vamos pra cima, velho Eu tenho que derrubar ele Pô, entrou bem Entrou bem Só um soco Só um soco, Patifoc Ele vai cair Um knockdown Dá mais um knockdown dele Vai, vai, vai Agora Vamos É pra matar, velho É uma sequência de dois Pra matar agora Ai, que eu fui dar agonia Quando ele trava, velho Vai, vai, vai Não Não Ah Não é possível, cara Eu vou perder essa porra Ah Não Personagem burro, brother Era um soco Era um soco, tio Porra Era um soco, tio Porra, tio Ah, velho O jogo não fez isso comigo, mano Que sacanagem, velho Agora não Mas você foi bem Posso escrever você pra próxima temporada Daqui três dias Ah, velho Vem me encontrar Quando achar que eu tô preparado Ai, ai É muito cedo pra tentar de novo Ah, mano Na moral Ô, trolladinha, hein O cara ficou parado, mano Nossa, isso aqui mata o personagem O soco relão paga muito bom Mas isso aqui destrói o meu personagem Tá na hora de começar a subir Estilo do tigre agora, né Já que uma parada que a gente quer muito É desviar Chuva de golpes Modificador de golpe Quando um efeito de bloqueio Adversário serve Reação Contra-ataque Quando é feito Qualquer ataque esquivado Devolverá 25% de dano Ao próprio atacante Né Técnico Suas tirantes de esquiva São maiores e mais atreladas À agilidade Legal Isso é bacana Isso é bem bacana Técnico é legal Ahn Engolido